O presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, anunciou nesta quinta-feira que o país vai romper as relações diplomáticas com a Venezuela e fechar a embaixada paraguaia em Caracas após a posse de Nicolás Maduro para o seu segundo mandato. Em discurso em Assunção, Benítez afirmou que a decisão foi tomada pelo governo com base no exercício de suas atribuições constitucionais e da soberania nacional. Ele também lembrou que o Paraguai foi um dos 12 países do Grupo de Lima que não reconheceram as eleições na Venezuela. Benítez explicou que a ruptura das relações não significa que o Paraguai vai deixar de cumprir seus compromissos com a Venezuela na dívida que a estatal Petropar tem com a venezuelana PDVSA e que está em fase de litígio.